Fala galera, aqui é o Riel falando e hoje estou começando aqui mais um episódio da nossa série de Crash Bandicoot 2 que promete ser o nosso penúltimo episódio, não é? Então nos comentários do último vídeo, o mano JFBrasilian que está sempre dando aquela força aqui para o canal comentou aí umas dicas para todos os levels que faltam a gente passar Então vou tentar fazer dois ou três levels aqui E semana que vem a gente tem o nosso último episódio com Final Secretos Então vamos começar aqui pela fase Cold Heart Crash que só falta uma gema para nós pegar Mois, para vocês não falarem que eu fico falando errado aí de propósito nesse show Então como vocês já viram essa fase eu vou jogar ela aqui show e na hora lá eu explico para vocês como é que faz e é nóis, beleza? Oga buga! Então galera, ele falou aqui que a primeira coisa que a gente tem que fazer é subir no Death Pad E como vocês já viram essa parte também eu vou cortar ou acelerar para vocês Então vai! Agora a segunda coisa que a gente tem que fazer é voltarmos Agora a segunda coisa que a gente tem que fazer é voltarmos E agora nós temos que voltar até o menino Death Pad Vai Crash, para de ser retardado moleque Beleza, estamos aqui Aí sabe de novo E agora sim a gente segue para o caminho normal né Eu não sei se a gente realmente tem que fazer isso em duas levas né Por que? Pera aí é show Ah, aparentemente a gente tem que fazer realmente as duas levas Porque para a primeira fica meio complicado Já que a gente tem que voltar ali né Mas tá show Beleza, deixa eu ver se não tem que ficar nada aqui show Vamos matar o menino Picolino Saudades Picolino né E agora vamos terminar a fase né Não! É, não podia ter um vídeo sem morte né galera E olha lá quem tá lá galera Olha que maravilha Conseguimos então pegar a menina Gemus Pode fazer dancinha que essa mereceu E olha só que eu só morri uma vez hein Que fique gravado isso aí na história do canal Até agora né Beleza Então terminamos essa fase Vamos para o andar de simos Fica show Aê Então vamos dar aquele savezinho Maroto Que esse é o último mundo Que a gente precisa fazer as coisas Belezinha Então agora vamos para a fase número 23 Night Fight Vamos lá Começar esta bagaça E aí galera Eu perdi um tempão nessa fase E aí voltei ali o save né Olha que maravilha Então galera O JTF falou que a gente tinha que ir até o final da fase Mas depois voltar Pegar o caminho da plataforma de caveira Mas tem um outro jeito de passar Que eu descobri a questão Vamos lá Vamos seguindo Que eu já mostro Para vocês Oh Mensagem no Steam Olha que maravilha Nossa Que cagada Maluco Não Cara Quase que eu fiz duas cagadas ao mesmo tempo Olha Riel O Ninjador Mito Não vamos pegar a plataforma de caveira Não Agora Então vamos lá Belezinha Isso daqui vai ficar meio complicado hein Deixa eu só pegar essa frutinha Que seu Eu quero pegar essa frutinha Peguei Tá seu Maravilha Vamos lá Corra menino Crash Vamos lá Vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Check points Então vamos seguindo aqui Na velocidade Na ferocidade Olha só E estamos chegando aqui no Bônus O bônus eu já mostrei para vocês Dez ou três vezes Então Pera a gente pegar o vagão Que é bom né Então vou passar aqui rapidão Acelerando Foi Maravilha Belezinha Pegar aqui E agora vamos Seguir Para o além E agora sim A gente tem que voltar Na Forcation Se não me engano tem dois buracos só aqui E olha que maravilha Pegamos aqui as duas caixas que faltaram Daquela vez E agora vamos seguindo em frente né A tentar não fazer merda Porque de merda Eu Manjo Nossa que cagada maluco Check point Está salvo Já garantimos a gema Dessas fases E já perdi uma quaco né Olha só Eu fiz merda Opa Maravilha Beleza Beleza E já está aqui O finale Dela fase Com a clear jam No final Tá ligado mano É galera Conseguimos mais uma vez A clear jam Maravilha Pode fazer a dancinha Porque esse jogo É muito Cabreiro Então acho que ainda dá tempo De fazer mais uma fase Vamos fazer a fase Nível 25 Cadê 25 25 Space Adults Ai Como eu detesto Esta fase Ai Nossa Deve estar estourando o áudio Tudo aí pra vocês né Olha só Que maravilha Ahá Descobri Como dar pulos Mais altos Que maravilhos Tá Vai pra lá Morre Vai E olha só Que Nós temos Aqui Que maravilha Um diamante Azul The blue jam Diamante Tudo virou diamante Olha que maravilha Vai Não Tá bom Pegamos dois vidros Pra perder uma E aí Ah Beleza Tinha um aquacos Nem tinha visto Ah Beleza Ah Fio Entendi Ah Que desgraça Que vai ser isso Isso A gente vai ter que calcular Os tempos Nos times Certinhos Vai ser uma merda Cara Já tô até vendo Se eu já tava morrendo Aqui no começo Imagina lá Beleza Voltamos aqui Para o diamante Azul Que não existem outras Né Não é safira Não é esmeralda Não é quartz Não é medo Nenhuma Tudo diamante Nossa Que mito Riel Menino Riel Olha Diamante Verde Ah Fala sério Que vai ter todos Aqui Droga Já perdeu O aquaco Maravilha Belezinha Diamante Amorelos O lag Não comece Nossa Pulei No Invisivos Nossa Pulei no invisivo De novo Eu tô muito cagado Hoje Galera E ó Diamante Vermelhinho Ok Dados Não Cara Esse bicho é chato Hein Ah Foi Maravilha Mas tá chato Hein Bicho Foi E O diamante Ro Você tá me zoando Né Bom Galera Depois daquele Imprevisto Finalmente Voltamos Aqui Pegamos Aqui A Plataforma Roxas E Olha Lá O que Temos Aqui Galera Ô Merda Pega O menino Crash Já Passa Direto Hein Ó Se eu não Pegasse Eu ia Ficar Por Conta Do Jiraya É Até que Essa fase Não Foi Tão Difícil Não Só Eu Que Fui Me Amar Mas Ele Não Nada Nada Não Belezinha Então Pegamos Mais Uma Gema Maravilha Então Acho que Agora Só falta Da Pisanit Away Que Segundo Menino JF Brasilian É A Fase Mais Casca Grossa Mais Cabulosa Desse Desse Jogo Para Pegar Gemas Então Semana Que Vem A Gente Pega As Gemas Dessa Fase E Eu Vou Mostrar Para Vocês Final Secreto Legendadinho Aí Com Padrão Real De Qualidade Ó Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Até A Próxima Valeu Tchau Tchau Tchau